A solução para as suas pinturas estão no Armazém das Tintas, no bairro de São Pedro. Aqui você encontra tudo o que precisa para deixar a sua casa mais bonita. Tintas decorativas, texturas, atendimento personalizado e ótimo preço. Dividimos em até 6 vezes sem juros. Tudo em tintas para a sua casa, bem pertinho de você, no bairro de São Pedro. Armazém das Tintas, sua casa merece o melhor.